Oi, gente! Vamos aí pra mais uma parte aí da explicação, né? Pra saber quem é as entidades de vocês, de povo de rua, como a mãe falou no outro vídeo. Não só o povo de rua, mas o orixá, caboclo, preto velho, boiadeiro, todos eles, né? Daquelas pessoas que não frequentam, principalmente aquelas pessoas que não frequentam nenhuma casa de axé, mas tem a maior curiosidade pra saber quem são as suas entidades. E já abriram pessoas que, muitas pessoas que já passaram aqui também, aqui no Achó Cibó Caçador, já abriram o jogo e, ah, o meu santo é esse, aí um amigo virou, e você tem cara de, você tem cara que você, deixa eu olhar pra você, eu quero olhar pra você, que eu vou te dizer quem são os seus guias. Gente, não cai nisso. Isso é errado. Isso é errado. Chega um amigo, chega um colega, chega um conhecido, até mesmo as pessoas de dentro da casa de santo, pessoas novas, né, que chegam numa casa de axé, os próprios irmãozinhos viram e falam assim, Irmã, você parece que tem uma padilha das almas, você todinha padilha das almas. Olha só, irmã, eu acho que você tem a mulambo. Gente, não faz isso. É errado. Eu não gosto. Quem me conhece sabe. Ah, mãe, quantos me perguntam assim, mãe, quem é meu santo? Eu falo assim, não, não é assim que a banda toca. Não é assim que funciona. Não podemos bagunçar o ori das pessoas. E como a mãe falou, vocês acham que depois de abrir o jogo de búzios, acabou? Você soube das suas entidades, você sabe quem são suas entidades e acabou o trajeto? Não, gente. Aí que começou. Começa o desenvolvimento, você tem que pensar bem o que você quer pra sua vida, porque é uma responsabilidade muito grande, é o que eu mais falo. Ainda mais quando você sabe quem realmente são seus guias. Quando você tem a certeza ali, tá tudo, abriu o jogo, fez o processo, deu ponto riscado, ou já tá na incorporação, já tá ali no desenvolvimento, a entidade já tá vindo, o orixá já passou, o preto velho já tá dando as consultas, já dando os passes, as vovó, os caboclo. É, gente. Aí que começa a responsabilidade. Responsabilidade, como a mãe fala, não é só com a sua casa de axé. Não só com o seu zelador, com a pessoa que tá ali cuidando. Como a mãe tem, muitas pessoas que não frequentam. Vem uma vez no mês, duas vezes no mês, mas a mãe cuida. A mãe cuida dessa pessoa e cuida do caminho das pessoas também. Então pense, pense bem o que vocês querem. Tenha calma na hora da incorporação. Não tem que... Ai, quem é que vai vir primeiro? Ai, se é a minha padilha, ai, é o seu marabô, ai, é o seu tranca-rua. Quem é que vai passar? Quem é que vai passar? Como é que vai ser? Será que eu vou passar mal? Será que eu vou ter esse sintoma assim? Será que eu vou ter aquele sintoma... Gente, relaxa. Eu vejo, dentro do desenvolvimento, que as pessoas estão muito preocupadas ali como a entidade vai vir. Como que a entidade vai se comportar, como a entidade... O que que a entidade vai falar? Nós somos seres humanos, gente. A entidade é a entidade. Eles são um ser de luz. Eles são um ser de caminho. Eles são um ser da nossa estrada. Então vocês não precisam se preocupar, porque eles sabem o que tem... Como é que tem que ser? É eles. Não confunde. Ah, o ser humano é o ser humano. A entidade é a entidade. Mas eu vejo muitos confundir. Muitos. Deixa a emoção falar mais alto. Deixa... E muitas das vezes também vou falar uma coisa pra vocês. Eu, sinceramente, eu não gosto que trabalhe com entidade nenhuma. Se tiver ali com raiva de marido, magoado, chateado, com colega, quer falar alguma coisa e não tem coragem de falar. E vejo também que muitos usam aquela própria entidade ali pra poder falar o que pensa e o que sente. Tá errado. Tá errado. Aí depois vocês sofrem. A entidade veio. Ótimo. Se você ainda não tá sentindo firme, vai mantendo ali o desenvolvimento passo a passo, como eu tenho filhos que chegou hoje dentro do Oxóssi Bocaçador. e dá um... Assim... É uma incorporação excelente. É um... É um... A pessoa se concentra... Teve um último desenvolvimento agora, fechado ali, que eu mesmo... A mãe estando com obra, a mãe tem que... Tá trabalhando. E não pode deixar o tempo parar. Coloquei alguns filhos e reparei que... A gente tem pessoas novas na casa tá tendo uma incorporação bem firme. Ótimo. 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 Por quê, gente? Concentração. Não olha o seu amiguinho, o seu irmãozinho que tá do lado. Não fica prestando atenção na incorporação do vizinho. Se concentra. Relaxa. Tranquilo. Mente tranquila. Coração limpo. Se entregue. Se entregue aos seus guias. Mas com amor, com carinho, com respeito. Isso ajuda muito, muito, muito dentro da evolução espiritual. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Tudo vai acontecer dentro do seu tempo. Sua padilha vai vir no seu tempo. Dona Mulambo vai vir no seu tempo. Seu Tranca Rua, seu Marabô. Qualquer um deles. Não tenha pressa de querer... Ah, eu quero acelerar. Eu vejo as outras padilhas bebendo, fumando. Gente, eles não precisam. Eles não precisam de fumo. Eles não precisam de bebida pra poderem eles trabalharem. Porque eles já são de luz. Eles são de luz. Ah, se eu... Se não tiver aquela bebida pro Exu, Exu não vai dar uma palavra? Não existe isso, gente. Eles são de luz. Eles são de caminho. Ah, se não tiver isso, se não tiver aquilo pra mim. Se eu não botar uma roupa linda... Gente, a entidade não está na roupa. Aprenda isso. A entidade, ela não está no que ela está vestindo. Ela não precisa... Esse negócio de roupa, de luxo. Essas coisas... É ouro. Eu tenho que dar riqueza. E se eu não der riqueza pra ela, ela não vai vir na Terra e não vai trabalhar. Eles são... Mais uma vez, eu digo, eles são espírito de luz. Já vi muitas entidades, muitas, que não tinham nenhuma saia, gente. E trabalham muito. trabalham muito, resolve muito, não só o caminho daquele médio, mas também o caminho de muitas pessoas que vêm buscar uma palavra, que vêm buscar um conforto, que vêm buscar um jeito pra sair de algum problema que esteja passando ali naquele momento. Então, tenha paciência, tenha calma, tenha sabedoria. o momento certo da sua entidade vai acontecer, tá? Na próxima, a gente conversa mais um pouquinho aí sobre o assunto. Um ótimo dia aí e vamos pra evolução espiritual. Sabe por quê? Fé que me deixa de pé, povo lindo de Axé. Um beijo no coração de vocês. isso. É isso.